Yuri é o personagem japonês nascido no Brasil da Turminha, no que ensina sobre a cultura japonesa. Apareceu na história Cebolinha no Japão, parte 4. Tem 6 anos, gosta de contar piadas engraçadas e ler mangá. É meio estressado, como pode ver na história Monstros Bijaros do bairro. Sabe andar de skate, seu pai morreu. Sabe andar de skate, seu pai morreu.